O mais importante é ele conhecer as várias formas que o sistema permite para ele hoje utilizar o sistema. Então, por isso, a partir do dia 2, nós vamos focar na orientação ao usuário. Através do sistema Vago Inteligente, que é um meio digital que o usuário poderá utilizar com muita facilidade, usando o seu smartphone, o seu celular, para poder habilitar o seu estacionamento e comprar horas de estacionamento. Ou, através dos equipamentos que estarão disponibilizados em todas as vias, né? Serão 80 equipamentos para ele utilizar o sistema. O que vai mudar? A facilidade de encontrar espaço para estacionar no centro, diminuir a circulação desnecessária de veículos, garantindo, com isso, a melhoria nas condições de mobilidade urbana. É esse o foco principal do projeto. Nós teremos agora uma modernização muito grande, uma informatização, mais monitores e também uma fiscalização feita pela informatização. Isso é inovador e será fundamental para melhorar a fiscalização da segurança e melhorar todo o sistema da área azul da nossa cidade.